Pra fazer o solo da caatinga, você pode usar argila, porque ele é um solo arenoso e argiloso mesmo. Aí eu passei cola branca e fui apertando ela assim. De vegetação, eu escolhi fazer um cacto, lá tem muito cacto, tipo mandacaru. Então eu peguei argila, adicionei água pra ficar molinha e fiz esses rolinhos assim. Aí eu peguei esses pedaços de galhos e enfiei eles dentro dos rolinhos, sempre passando água pra alisar e pra encaixar as coisas. Pro cacto ficar com uma estrutura e não desmoronar depois, faz essas minhoquinhas, enfia o galho dentro e completa com mais argila depois. Pra grudar os bracinhos no tronco principal, eu fiz esse pedacinho de argila com bastante água. E aí ele vira tipo um barro mesmo. Você passa ele assim ó, e vai juntando com o dedo, que vira uma coisa só.